Fala aí galera, bom dia! Tudo bem com vocês aí? Sabadão, sabadão galera, dia 11 de dezembro, 10h26. Galerinha, eu tô indo aqui na... em uma loja pra consertar essa luz aqui interna do meu veículo, que ela... que ela deu ruim, né? Ela não tá acendendo do lado esquerdo, aqui né, dos passageiros. Eu vou ali consertar, também vou dar um pulo ali em Alcântara, comprar uma sunga, comprar umas paradas pra mim aí. Hoje eu ia pra praia, acabou que eu nem... nem pude ir porque não tinha companhia, então não vou pra praia sozinha. Eu não curto ir pra praia sozinha não, curto não, porque é muito ruim. Mas... é isso aí pessoal, eu vou... vou lá resolver minhas coisas. E depois a gente volta aí. E mais tarde trabalhar, eu não vou trabalhar no sol não, não vou não, porque... Por exemplo, agora eu tô com o meu carrinho aí com o ar-condicionado ligado, pra mim, claro. Mas hoje eu não vou trabalhar no sol não, porque... mano, tá doido! Trabalhar no sol com... sem ar-condicionado, não dá não filhão. Por isso que eu sempre gostei de trabalhar à noite. Pra mim, a noite sempre foi melhor. Então é isso aí pessoal, valeu! Vou nessa! E mais tarde, estamos juntos! Fui! Fui! Fui!